Olá, espectadores. No aeroporto de Congonha, chegando a São Paulo, Jean-Paul Sartre, em companhia de sua esposa, a escritora Simone de Beauvoir. A saudação do Jean-Paul Sartre a toda a intelectualidade abanderante e também à população de São Paulo. Nós somos três horas de chegar a São Paulo e nós queremos agradecer tudo o que nós pudemos, os indúdios que nós recebemos aqui, e nós estamos muito contentes. A Conferência de Araraquara, Sartre no Brasil. Primeira parte, Filosofia e Ideologia. A ideia de realização da filosofia é uma noção marxista. Verificou-se no século XIX um fato capital. A filosofia tornou-se prática. Tornou-se prática, ou seja, compromete totalmente o filósofo. Não é para ele apenas uma visão do mundo, um conhecimento dogmático ou relativista, mas é, ao mesmo tempo, uma ação sobre o mundo, no sentido de que nasce da ação e prepara para a ação. Marx foi o primeiro a estabelecer esse fato, realizando assim sua revolução filosófica. Não que a filosofia não fosse prática anteriormente, mas, embora fosse, não se conhecia como tal. Não resta dúvida de que podemos ver o sentido prático do racionalismo cartesiano ou do racionalismo kantiano, bem como, de certas formas, de irracionalismo. Podemos ver a quem servem essas filosofias. Podemos ver o que exprimem e o que permitem que se faça. Mas, pode-se ver isto. Hoje, depois de Marx, com técnicas de restituição, isto é, na história, não foram vividas como tais, não foram conscientes como tais, embora fossem isso. Dizendo de outra maneira, não houve, nunca houve filosofia puramente contemplativa, que não seja, precisamente por ser contemplativa, uma certa maneira de criar um desencaminhamento da ação ou, ao contrário, uma maneira de dar a uma classe determinada de clérigos um predomínio ou a tentativa de exprimir uma dada política. Mas este conhecimento prático da filosofia faz do filósofo um homem que deve se comprometer até o fim, pura e simplesmente porque já está comprometido, e deve, assim, responder em cada caso, diante de todos por sua filosofia, como por seus atos. Na realidade, é uma noção que, no marxismo, foi pouco escamoteada pela ideia de realização da filosofia, pois, afinal, se a filosofia é prática, se ela representa efetivamente um encaminhamento da ação e do pensamento e uma transformação do homem, ela deve, diz Marx, realizar-se, realizar-se, isto é, tornar-se mundo. O que ela diz tem de se tornar o que é, ela faz ao mesmo tempo em que diz, virá, portanto, o momento em que o tornar-se mundo da filosofia será, a um só tempo, a realização total da filosofia e seu desaparecimento, pois não haverá mais lugar para a filosofia, visto que haverá o mundo de homens. Para mim, esta maneira de ver a evolução da filosofia é um pouco otimista e mais hegeliana que marxista. Ela tem, aliás, creio eu, uma raiz filosófica hegeliana, pois Hegel via também no final da história a realização da moral, isto é, o conjunto dos valores, dos imperativos ou dos problemas morais que se colocavam para o homem. Ele os via, de maneira idealista, inteiramente resolvidos no final da história pelo sujeito absoluto histórico, isto é, atuar-se-ia moralmente por determinação espontânea total, o que supõe que, como valor, como prescrição, como imperativo, a moral desapareceria ao se realizar. Na realidade, parece-me que essas duas ideias, a ideia de realização da filosofia e a ideia de necessidade para a filosofia de se desvelar como prática, são duas ideias um pouco diferentes entre si, e creio que mais vale que nos atenhamos antes a primeira do que a segunda. Por quê? Porque essa ideia da realização progressiva, do tornar-se mundo de uma filosofia, é muito mais hegeliana e idealista em seu conteúdo profundo do que marxista. Marx nada mais considera, além de contradições e rupturas, não encara o desenvolvimento de uma coisa que seria a filosofia, assim como não imagina o desenvolvimento de um ser que seria o homem, ou de uma espécie que seria a humanidade. Em nenhuma circunstância Marx quis se contentar com esses objetos abstratos. Por conseguinte, por que falar da filosofia como se a filosofia fosse uma realidade, se desenvolvendo desde que houve homens, devendo em suma correr na direção de seu fim? Por que não ver antes que o que há são filosofias? Filosofias? Filosofias que surgem em certos momentos essenciais da história, aqueles em que a classe em ascensão descobre-se, e ao mesmo tempo tem a posse de uma parte dos instrumentos do conhecimento. Nesses momentos, como por exemplo no século XVII, quando a burguesia da Europa, depois de um certo número de malogros, podia conceber seu autodesenvolvimento, quando ao mesmo tempo a burguesia do capitalismo comercial pensava estar protegida pela monarquia absoluta, aparece um racionalismo burguês. Esse racionalismo burguês portador, no fundo, de todas as reivindicações burguesas, pois a própria razão burguesa é a razão da ciência. É a razão do homem que quer comandar, que quer ganhar, que quer estabelecer seu lucro. Essa razão burguesa desenvolveu-se no século XVII e no começo do século XVIII, enquanto houve homens que correspondiam à condição do próprio burguês da época. Isto é, o homem é um só tempo condicionado por sua situação, por seus interesses, por seus conhecimentos e por suas reivindicações. Nesse sentido, houve um momento filosófico que chamarei o racionalismo de Locke e de Descartes. Pouco importa que um seja imperista e o outro não. O que havia de particularmente importante era o aparecimento da arma analítica, isto é, o aparecimento da arma que, voltada contra as velhas sínteses tradicionais da aristocracia feudal, procura desmontar, suprimir e dividir em conceitos. Esta doutrina cedeu o lugar, os senhores sabem, a um pensamento inteiramente diferente, o pensamento do século XVIII, dos filósofes. No sentido de que, ao contrário do que o que o precede, este já era um pensamento muito mais prático, muito mais mergulhado no povo e na burguesia. Mas, na realidade, é o mesmo pensamento. Ele cedeu em um plano, já não era válido do ponto de vista da física, o descobrimento da gravitação universal por Newton. Foi o toque de finados do cartesianismo matemático. Depois, os senhores têm um empirismo filosófico, mas sempre analítico e revolucionário. É o mesmo, digo, mas que já não cabe inteiramente. Até que temos uma nova forma de burguesia ao mesmo tempo que uma nova forma de desenvolvimento da física e uma nova forma de pensamento filosófico. É Kant e Hegel. Ou seja, o momento em que se trata de integrar verdadeiramente a ciência física na filosofia, mas, ao mesmo tempo, o momento em que toda a destruição social operada teoricamente por conceitos é, ao mesmo tempo, operada pela força, isto é, pela Revolução Francesa. A filosofia de Descartes, como vemos, não se realizou na de Kant, da mesma maneira como não foi superada por ela. Morreu. Morreu e veio uma outra filosofia, que, sem dúvida, pode ter nela se inspirado, retomando-a no interior dela mesma. Esta filosofia retirou, porém, os seus princípios e sua doutrina de outra coisa, a saber, de uma situação dada do conjunto do mundo, visto que a filosofia é a totalização do saber, das reivindicações e da correlação de forças de uma época dada. A terceira filosofia de nossa época, tomando-se as coisas pela ordem cronológica, é a de Marx. Ora, da mesma forma que uma filosofia explode sem ter sido realizada ou superada, e ela explode quando o sistema econômico e social que engendrou é destruído, assim também, enquanto o sistema subsiste, produzindo ainda suas mistificações, suas ideias, suas reivindicações, seus homens, aquela filosofia, nascida no momento em que o sistema tomou consciência de si mesmo, permanece insuperável. Por outras palavras, a filosofia de Marx é hoje insuperável, e o é, do mesmo modo como for o racionalismo cartesiano do tempo de Descartes, ou o pensamento dos idealistas kantianos ou pós-kantianos no momento da primeira revolução industrial. Nos três casos, constatamos que a insuperabilidade faz com que todo homem que pense contra esta corrente, que pense em direção que julga melhor, mais avançada, acaba recaindo a quem dela. Ou melhor, reencontra uma velha filosofia, uma filosofia morta, ao pretender ir mais longe. E isto ocorre sempre que se quer, em nome do liberalismo, encontrar uma doutrina nova do homem contra Marx. Retorna-se imediatamente ao homem liberal do século XVIII, dos filósofos franceses, de Diderot, Euversus e outros. Assim sendo, esta pluralidade de filosofias implica que o destino da filosofia de Marx, a exemplo de todas as demais, é duplo. De um lado, não será jamais superada, enquanto o regime e os homens que a fizeram não se tenham modificado. Encontramos-nos em períodos de capitalismo. E pouco importa declarar o que, de resto, é perfeitamente exato, que há uma evolução constante do capitalismo, que ele nunca é o mesmo, que se modifica. Isso, o próprio Marx e Lênin já disseram. De nada vale dizê-lo, pois o princípio mesmo do capitalismo e o tipo de homem da época capitalista permanecem constantes. Nessas condições, a filosofia de Marx não pode ser superada. Seja qual for o tipo de paternalismo de que se lance mão em uma empresa, nas empresas norte-americanas, por exemplo, o fato do lucro e da mais-valia permanecendo como na realidade ocorre, permanece o fato da exploração. E mesmo que o operário seja menos miserável, ele continua sendo o produto de seu produto, o que exige, pois, uma filosofia da alienação. Não é possível imaginar outra. E uma filosofia da alienação tem de partir da alienação como realidade, e não de uma noção de homem-molécula ou indivíduo separado dos outros, o qual, em seguida, ingressaria em um grupo social. Seja como for, toda filosofia que não parte da realidade, do condicionamento material e do condicionamento técnico, que não faz do homem total o seu ponto de partida e não segue a ordenação de Marx, é hoje uma filosofia necessariamente retrógrada. Isso significa, em consequência, que, no momento presente, não pode haver filósofos. E significa ainda outra coisa, um dia o sistema marxista explodirá como todos os outros, mas explodirá porque será substituído por uma filosofia da liberdade.